e aí salve salve galerinha do meu canal leozinho do toque mais um vídeo aí tô devendo a vocês nesse vídeo aqui tempão do caralho sem gravar galera e eu ainda não vou gravar hoje porque dá uma sacada aí onde não empina como tá tem muita gente muita bicicleta muita bicicleta tem muita gente mas ainda só um grauzinho aqui vou dar um giro aqui pra vocês verem esse lado é muita gente você tem que empinar prestar atenção em você e nos outros hoje tá doida é chato demais aí o cara acaba fazendo um acidente aí carro de besteira vou voltar gravando lá na teleback é mais tranquilo não tem muita perra aí não olha pra aqui como é que tá muita gente muita gente aí tem muita gente não tem muita gente Capaceta de Rodrigo Tá folgado Acabou doido Despedido antes acabou ali em cima Galorinha Muita gente doido Aí Ai doida Aí pra fazer a volta Que agonia Tá doida Escama É isso aí família Vocês estão vendo Tem muita gente aí Tô tentando gravar pra vocês aí Mas tá osso Aqui é osso Osso mesmo E aí E aí Baizão Tchau 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 É isso aí família Vocês viram aí que eu tentei né Isso aí Tamo junto Tô ficando por aqui Aquilo abraço pra vocês Tamo junto Tamo junto de novo Tamo junto da vez Tchau Tchau